A recepção do grupo foi excelente. Cheguei já direto na concentração lá em Floripa e todos me receberam da melhor forma possível. Fiz o exame e graças a Deus já estrei com uma grande vitória ali que nos coloca na briga de novo por acesso. A gente tem que tratar todos os jogos agora como decisão, como final e eu tenho certeza que esse jogo contra o Botafogo vai ser um grande jogo. Dentro da nossa casa a gente tem que ser muito forte e conseguir a vitória, os três pontos e começar a pensar já no G4. Estou muito ansioso, não vou esconder, é claro. Eu vim na rede social com uma torcida muito apaixonada que está sempre próximo do clube. Eu espero corresponder da melhor forma possível para que juntos possamos conquistar coisas grandes e colocar o Ceará no lugar que ele merece que a Série A. Música 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 Música